É comum ao estudarmos determinada época literária que temas e formas de se expressar estejam agrupados com vários autores daquele período. A literatura brasileira é um reflexo da nossa história, cultura e sociedade e tem passado por diversas transformações ao longo dos anos. Dificilmente conseguimos estabelecer com precisão uma data para indicar quando se acaba uma escola literária e se inicia outra. No entanto, para situar os diversos estilos em tempo cronológico, há marcos iniciais que indicam o surgimento de um novo estilo por meio da publicação de uma obra inovadora ou de um fato histórico. A partir desta videoaula, nós iremos viajar pela rica história da nossa literatura, assim como conhecer obras e autores que marcaram cada período. E nada melhor que uma aula introdutória, sinalizando os estilos literários por meio de uma linha do tempo da literatura brasileira. Vem comigo! Fala, meus charmosos! Professor Tiago Charme para mais uma aula da nossa playlist de literatura. Desta vez, nós vamos explorar as escolas literárias do Brasil por meio de uma linha do tempo. Antes de continuarmos, para manter este canal sempre ativo, preciso que vocês curtam este vídeo e, lógico, se inscrevam nele, né? Se inscrevam neste canal, além de ativar o sininho para as atualizações. E aqui, ó, o coração seguindo valeu demais se você quiser colaborar com mais aqui neste canal e com este projeto. Beleza? Vamos lá, então? Para a gente começar essa conversa, vamos estabelecer aqui dois marcos na nossa linha do tempo, certo? Ou melhor, duas eras. A Era Colonial e a Era Nacional, tudo bem? Então, nós começaremos essa nossa jornada aqui literária, e aí vocês vão vendo a linha do tempo passar aí, ó. No período do Quinhentismo, que ocorreu no século XVI, durante o processo de colonização do que viria a ser o Brasil. Nessa época, os escritores expressavam as características da terra recém-invadida e abordavam a relação entre europeus e indígenas. Essas informações eram passadas por meio de cartas ao reino de Portugal. O Quinhentismo, ele não é uma escola literária, mas sim uma manifestação com esses registros que traziam essas informações, por isso chamada de literatura de informação. Dentre os escritos mais conhecidos dessa fase, nós vamos destacar a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um importante documento que relata a chegada dos portugueses ao Brasil. Em seguida, adentramos o período do Barroco, de 1601 a 1768, que teve seu auge no século XVII. A literatura barroca no Brasil era marcada por uma intensa expressão religiosa, pela busca do divino e por uma linguagem rebuscada. O exemplo de uma obra barroca é a prosopapéia de Bento Teixeira, que mescla elementos religiosos com referências mitológicas. Logo em seguida, nós nos deparamos aqui, avançando no tempo, chegamos ao arcadismo, que ocorreu ali no século XVIII. Os escritores arcades buscavam uma linguagem mais simples e natural, inspirada nas obras dos poetas da Grécia e de Roma. Nesse período, uma obra de destaque é o Uruguai de Basílio da Gama, um poema épico que retrata os conflitos entre os portugueses e os espanhóis na América. Na sequência, encontramos o Romantismo, que foi um movimento que floresceu ali no século XIX e que explorou intensamente as emoções e os sentimentos individuais. Destacamos aqui Castro Alves, o poeta abolicionista, com o seu poema Navio Negreiro, José de Alencar, com o romance Iracema, que retrata a história de amor entre a indígena Iracema e o colonizador português Martim, e Maria Firmina dos Reis, com o pseudônimo Uma Maranhense, que escreveu a obra Abolicionista Úrsula. Já um pouquinho adiante, então, nessa nossa linha, o realismo surge como uma reação ao romantismo, buscando retratar aqui a realidade de forma objetiva e crítica. Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis, é um exemplo brilhante aqui desse movimento literário com uma narrativa irônica e bastante inovadora. Logo em seguida, dentro do mesmo período, o naturalismo aprofunda ainda mais a abordagem realista, explorando aqui aspectos deterministas e científicos do comportamento humano. O Curtiço de Aloysio Azevedo é uma obra-prima do naturalismo, retratando aqui a vida dos moradores de uma habitação coletiva ali no Rio de Janeiro. No parnasianismo, que é da mesma época também, a estética e a formalidade ganham destaque com uma ênfase na beleza da forma poética. Fanfarras de Olavo Bilac é um exemplo desse estilo com seus versos cuidadosamente elaborados e ricos em imagens poéticas. Em contraponto, o simbolismo mergulha no mundo dos sonhos, das emoções, das sensações, utilizando símbolos para expressar o inexprimível. Missal e Broquez, de Cruz e Souza, é a obra que inicia o movimento simbolista em 1893. No pré-modernismo, os escritores brasileiros experimentaram novas formas e temas, antecipando as inovações do modernismo. Triste Fim de Policarpo Quaresma faz de Lima Barreto um dos principais autores da geração pré-modernista por retratar em sua obra o personagem do subúrbio e denunciar o racismo. Euclides da Cunha, com Sertões, traz essa obra monumental que retrata a Guerra de Canudos, explorando questões sociais e políticas. Antes de continuarmos, reforçando a mensagem para manter este canal sempre ativo, precisamos que vocês aí curtam este vídeo e, lógico, se inscrevam nele, além de ativar o sininho para as atualizações. Vamos então. O modernismo agora, um dos movimentos mais significativos da literatura brasileira no século XX, iniciou com a Semana de Arte Moderna de 1922, até meados da década de 1950, passando por três gerações. Foi marcado por uma ruptura com as formas tradicionais de escrever. Os modernistas buscavam uma nova linguagem, livre das amarras acadêmicas, e buscavam refletir a realidade do país em constante transformação. Dentre os principais representantes do modernismo, destaca-se ali o Mário de Andrade, com a sua obra Macunaíma, que é um romance de 1928 que retrata de forma irreverente aqui, e irônica também, a cultura e a identidade brasileiras. Passando agora para a contemporaneidade, temos manifestações artístico-literárias que surgiram a partir da década de 1960, caracterizadas pela pluralidade de estilos e pela intertextualidade. Os escritores pós-modernos questionavam as narrativas tradicionais, exploravam a fragmentação ali, o jogo com as referências, e a desconstrução dos gêneros literários. Um autor importantíssimo aqui é o escritor e poeta Paulo Leminski. Sua obra Catatau, de 1975, é um exemplo de como a linguagem pode ser subvertida e desconstruída para criar novas possibilidades de significado. Leminski brinca com a estrutura narrativa e os limites da linguagem, desafiando ali um leitor a repensar as suas concepções literárias. É isso, meus charmosos. Assim, nós vimos a era colonial e a era nacional. E por que não uma era moderna, né? Em relação às escolas e manifestações literárias aqui no Brasil. Importante ressaltar no modernismo, né? Que eu não falei ali, não destaquei isso, mas que ele é dividido em três fases, né? A primeira fase ali, que é a fase heróica, até 1930, que é com todo aquele povo da Semana de Arte Moderna. Depois, logo em seguida, ele vem com a geração ali de consolidação, né? Que é a geração ali de 30. E logo em seguida, a terceira fase, a segunda fase, ele já pega a fase do regionalismo. A terceira fase intensifica esse regionalismo aí. E ali, nós temos como conhecendo a geração de 45, então, que é essa terceira fase do modernismo. E aí, as tendências contemporâneas que vão surgindo aí com o tempo até os dias atuais. Mas isso a gente vai ver agora, ao longo das nossas aulas aí, pra completar ainda mais a nossa playlist de literatura. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo. E se você gostou mais ainda dele e acha que esse canal aqui merece um incentivo ainda maior, é só clicar ali no coraçãozinho, valeu demais. Beleza, gente? Nos vemos na próxima aula, então. Até mais. Tchau.